Dandara uma mulher que era de obarco de elecô Dandara uma guerreira independente sem senhor Dandara andava a pé e até parecia voar Dandara nessa mata da existência veio lutar Em palmares Dandara luta ao lado de zumbi É forte a guerra e dá esperança a se seguir Dandara reparte o pão, sua faca recorpa no chão Sem medo grita a liberdade Por todo o povo negro, Dandara é meu espelho Minha guia é inspiração pra romper amarras Pra romper amarras Dandara romper o amarras De todo o povo negro, Dandara é meu espelho Minha guia é inspiração Legenda Adriana Zanotto